Eles saquearam muitas fazendas, mas o objeto aqui embaixo, aqui. Já encontramos algo aqui, vamos falar desse olho, é grande, hein? Tirar aqui, dar um pouquinho de trabalho. Aí, amigos internautas, altas aventuras, estamos aí à procura de um acampamento onde tinha dois saqueadores que ficavam nesse local. Eles saquearam muitas fazendas, inclusive a fazenda da onde a gente foi contratado para fazer esse resgate. Eles encontraram os dois adolescentes que fizeram o saqueamento, só que não encontraram os mais importantes, que são os pertences. A gente está chegando até o local para ver se a gente resgata alguma coisa. É um local que, a relato pelos fazendeiros, que eles fizeram um acampamento com lona e ali eles ficaram escondidos por vários dias no mato. Hoje estamos com o Equinox 600, vamos passar lá, vamos ver se a gente resgata alguma coisa. Quem sabe a gente recupera alguma coisa aí da família. Aí, pessoal, alguns minutos andando aí, já encontramos o acampamento e olha o que tem embaixo. Olha o que tem aqui embaixo, olha o que tem lá, hein? Sinal meio cortando aqui. Olha aí, gente. Achamos o acampamento aí dos assaltantes e das pessoas que saquearam aí a fazenda. E olha aí o que a gente encontrou aí. Encontramos aí um boneco. Ali tem mais coisa também, Camelaman, olha. Olha aí, pessoal. Ah, esse aqui assustou, hein? Esse aqui tá com cara de cabeça de porco isso aqui, gente, ó. Ui, tô até medo de enfiar a mão aí dentro. Com certeza é uma cabeça de porco. E aqui, ó. Envelhecida naturalmente em... Tantantão... De carvalho, em barril de carvalho. Ela é envelhecida em barril de carvalho. Produzida, engarrafada, na horde, tá? Luiz Alves, Santa Catarina. Olha aí, ó. Cachaça Jursk. Acho que é uma cachaça alemã. Quem conhece a cachaça aí, deixa nos comentários. E tem coisa aqui dentro, hein, gente, ó. Olha aí, ó. É. É cachaça mesmo. Olha, meio amarelado aí, ó. Deu um sinalzinho aqui embaixo, aqui. Olha. Mais um boneco também que a gente encontrou aí. Olha aí, ó. Quem que é esse aqui, cameraman? Ah, não sei. Esse aí é um sapo, um sapo. Aí, pessoal. Quem que é... Tem um buraco aqui dentro, hein? Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Quem que já viu falar desse olho? Ele é grande, hein? Dá uma olhada isso aqui. Com certeza foi saqueado aí de alguma casa. A gente vai entregar pro dono da fazenda. Vem, quem sabe, descobre quem que é. Olha aí, ó. Me amo, hein? Olha aqui, pessoal. Bati um sinal aqui. Não sei se é um sapo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Acho que era isso aqui, hein? Olha aí, ó. Tinha um sinalzinho aqui, mas já vimos o que que é aqui. Já tá aparecendo o cabo de fora ali já. Uma arma branca aí, como diz o povo aí, né, gente? Então, esse aqui, com certeza, esse aqui que tá batendo sinal, já encontramos algo aí, hein? Já estamos no lucro. Vamos deixar essa faca aqui. Aí, pessoal, perto da cabeça de porco aqui. Bateu um sinal forte aqui, hein? Bateu forte o sinal. Opa! Olha aí. Olha isso, gente. Dá uma olhada aí o que que a gente tá encontrando aqui. São cápsulas, pelo jeito que tá carregada, hein? Pelo peso dela. São cápsulas aí de calibre... 28 ou 24 aqui. Deixa eu pegar aqui mais um sol aqui. 24. Aí, pessoal, calibre 24 aí, ó. Olha o 2,4 aí. CBC, calibre 24. Caramba, meu. Isso aqui faz um estrago, hein? E não é uma só que tem, não. Tem duas, olha aqui, ó. Ó, vou deixar... Vou deixar aqui do ladinho uma. Não sei não se não é mais outra que tá ali. Olha aí, ó. Mais um calibre 24 também. Aí, ó. São duas cápsulas. Olha aí, pessoal. Tem mais coisa aqui, hein? Olha aqui, ó. Mais uma. Mais outra aqui. São quatro total já. Cápsula aí, gente, carregada. Vamos ver se eu abro uma dessa aqui pra vocês verem o tanto de coisa que tem aqui dentro. Olha aí, ó. Mais... São quatro cápsulas. Aí, pessoal, vamos ver se tem mais aqui. Olha aí, ó. Mesmo sinal, olha aí, ó. Aqui no Equinox fica batendo 22 fixos. Tem mais coisa aqui, gente. Pelo jeito, são mais cápsulas. Opa! Aqui, ó. Mais uma. Caramba, gente. Tanto de cápsulas que tem aqui. Mais aqui, ó. Olha lá, ó. Deu pra ver já, ó. Olha aqui, ó. Mais uma. E mais uma aqui, ó. Mais três cápsulas, gente. Vamos passar o aparelhinho pra ver se tem mais ali. Então, total aí já, três, quatro, cinco, seis, sete cápsulas de calibre 24, aí, ó. Esse aqui é sinistro, hein, gente. E tá pelo peso, são todas elas carregadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Olha aqui, ó. Aqui. Mais uma aqui que veio junto pra baixo. São oito já o total. E vou abrir uma pra vocês aqui. Pra vocês verem aqui o tanto que ela é carregada. Ó, elas estão bem pesadas, porque elas estão bem carregadas mesmo. Aí, pessoal, conseguimos tirar aqui e dar um pouquinho de trabalho. Essa aqui tá carregada com chumbo médio aí, ó. Tem umas que tá mais pesada, acho que é chumbo maior. E lá dentro tá a pólvora ainda, que eu não vou tirar, se não vai ficar muito longo o vídeo aí. Lá dentro tem mais ainda, as pólvora que fica na parte de baixo lá. Olha, vamos tampar aqui de volta. Então tá aí, só pra mostrar aí pra quem não conhecia como é que é o carregamento dela por dentro. Vamos ver se a gente resgata mais alguma coisa aí. Vamos lá. Caramba, olha que árvore bonita essa daí, hein. Olha aí, ó. Bateu um sinal aqui debaixo dessa árvore que não sei se é. Que árvore que é essa, gente? Mas ela é muito bonita essa árvore. Aí, ó, bateu um sinal forte aqui e já mostro melhor pra vocês a árvore, ó. Opa. Olha aí, ó. Já encontramos algo aqui, mas não tem nada dentro não, tá vazia. Olha aí, gente. Encontramos uma bolsa, mas tá vazia. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Ó. Sinal bateu forte aí. Cara, que top essa árvore aí. Quem gosta de orquídea, aqui tem muita orquídea aqui, Camila, né? Olha, tem bastante orquídea daquela chamada chuva de ouro aqui. Que top, gente. Que coisa linda essa árvore aí. E... Vamos ver o que que tem aqui pra nós, aqui. Sinal bateu forte, hein? Vamos ver se não era alguma coisa pequena. Olha aí. Sinal continua ainda, pessoal. Opa. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Mais uma bolsa apareceu. Tá vazia também. Mais uma bolsa vazia. Com certeza tem dinheiro aí pra fazer saqueado. E aqui, pessoal, olha. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mais um objeto aqui embaixo, aqui. Objeto estranho, aqui. Parece um vaso. É um peixe. Olha aí, ó. Já encontramos algo aí. Tá cheio aqui. Não sei se é cheio de terra ou o que que é. Deixa eu pegar a toalhinha aqui. Deixa eu ver primeiro aqui se não é só terra. Não, não. Não é só terra, não. Já apareceu coisa aqui. Deixa eu pegar uma toalha ali. Olha aí, pessoal. Toalhinha aqui. Aqui tem objetos aqui dentro. Olha aí, ó. Com certeza encontramos algo aí. E algo bonito, gente. Olha aí, ó. São peças realmente muito bonitas mesmo. Os anéis de brilhante. Que coisa linda, gente. Com certeza. Isso aqui é um dos saqueamentos aí. Dos saqueadores aí, ó. Olha aí, gente. São peças diferentes. Bem bonitas. Mais um anel. Quase igual esse aqui, olha. Dá uma olhada. Um anel muito bonito. Aqui também tem mais. Esse aqui são meio parecidos um com o outro. Olha aí, gente. São peças lindas mesmo. E aqui tem mais coisa aqui dentro, hein. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Muita coisa. E olha que interessante aqui o... Onde as coisas estão aí dentro, olha. Tipo um cofre assim, mas é um peixe, gente. Olha só que top isso aqui. Mas lindas mesmo, mas... São as joias que estão aqui também, olha. Então isso aqui com certeza é... É um par de brinco, olha. Mais um outro par de brinco bem bonita. Que peça maravilhosa essa daí, ó. Esse aqui é muito bonito. São duas pedras que achamos uma pantera. Olha que lindo. Com certeza isso aqui são... Eles não falaram que foi saqueado. A gente veio na dúvida aqui se achava alguma coisa ou não. Então tá aí, ó. Já recuperamos algo. Essa pantera aqui, ela é muito bonita. Tem mais uma outra pantera aqui embaixo. De brilhante aí também. No pescoço aí, gente. Olha que top. São três panteras, então. É. Só isso mesmo, gente. Mas olha aí, ó. Já é algo maravilhoso recuperado aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Recuperemos bastante coisa aí dos saqueadores. A gente passou a palirina, deu outro sinal. Mas a gente vai fazer uma segunda parte aí. Porque diz a família aí, diz o fazendeiro que muitas coisas foram saqueadas. A gente vai dar uma olhadinha. Já bateu um sinal forte ali do lado da árvore. A gente vai investigar o que que é. Mas olha aqui, gente. Dá uma olhada aí quanta coisa a gente recuperou. Tá aí o sapão. Que interessante. Aí a gente olhou aqui por dentro. Não tem nada. Achando que tinha alguma coisa escondido por aqui. Fizemos um excelente resgate aí. Com certeza o pessoal vai ficar feliz aí com essas coisas. Olha só, gente. Que vaso interessante que a gente recuperou. Um peixe muito bonito. Olha só. Que coisa linda. É de colocar em cima da mesa, né? Olha aí, ó. Tem até umas marcas por trás dele. É estranha. E sem contar essas joias aí, né? As panteras. Hoje foi os achados das panteras. Ó, que tá mais no sol agora. Vocês vão ver aqui que peça linda essa peça aí, ó. Ela é muitas pedras, gente. Tem acho que mais de cem pedras aí. Com certeza muito mais do que cem pedras aí em volta da cabeça dessa pantera aí. Que linda, gente, essa pantera. Com o olho de esmeralda aí. E sem contar as cápsulas também, né, pessoal? Olha quantas cápsulas a gente resgatou aí. São oito cápsulas. Fica aí com esse resgate maravilhoso. Vamos dar mais uma olhadinha lá. Vamos ver o que tem lá. Sinal lá. Com certeza vai ter uma parte dois pra vocês aí do saqueamento e das fazendas aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri